A Amazonas é a maior floresta tropical do mundo e também ela é fonte de 20% do oxigênio do mundo e não só para por aí, ela é fonte de 10% dos animais, das todas as espécies conhecidas no mundo, cara. E ela tá aqui no nosso país, o Brasil. Esse é o primeiro vídeo de uma série de dois vídeos que vamos falar e explorar e passar vários dias aqui dentro da floresta Amazônica. Bom, vamos começar a descer e explorar essa floresta que fica dentro do nosso país. É uma beleza natural que a gente tem e raramente prestamos atenção. A galera hoje tá muito interessada em tecnologia. Rede social fofoca, mas esquece que o que deixa tudo isso no chinelo é a natureza. Cara, a natureza é boa demais. E temos no nosso quintal o que muitos gringos invejam, a floresta Amazônica. E a primeira parada é na casa de uma galera que vive no meio do rio. Simplesmente farmaram umas casas no meio do rio e decidiram morar lá. Galera, bora, não vendo nada, cara. No meio do nada não. Pra mim, isso seria no meio do nada. Mas pra eles, eles têm tudo. Todo o transporte feito na canoa, com escolas, mercados e até igrejas. Tudo isso no meio do rio. Bom, isso aqui é basicamente uma comunidade flutuante. E eu fico imaginando como é que os caras chegaram aqui, mano. É tipo uma ilha que eles acharam aqui no meio do nada e estão morando aqui. E nesse lugar fizemos uma pesca do maior peixe escamado de alga doce do mundo. O pirarucu. O cara colocou o peixe aqui pra nós. Então basicamente não tem nem risca. Ele bota aqui. E vamos lá, cara. Vamos ver que é um peixe muito forte. Caraca, é muito forte, cara. O pirarucu é um peixe extremamente grande, podendo pesar até 200 quilos. Um peixe desse pode alimentar uma galera por algumas semanas. E ele não serve só pra comer. A galera também reaproveita peças do corpo dele. E olha só que interessante, esse peixe que a gente acabou de pescar, eles usam a língua dele pra lixar o pé e pra lixar a unha, cara. Olha o que as frases que a natureza te dá, né? É massa viajar o mundo porque é incrível o jeito que as pessoas moram nos lugares, né, cara? Isso é muito interessante, mano. E tu mora aqui também, nessas casas flutuantes? E o que tu faz no teu dia a dia pra se divertir e tal? Pesco, respirar o cu. Aí se diverso, puso vendar a comida pro bote. E pra sair na cidade? Tipo, você sai muito pra cidade e tal? Escola, escola aqui e tudo? Tudo aqui também? Sim. Você já tentou misturar água com óleo? Se você colocar os dois em um copo, eles não vão se misturar e você pode ver claramente a diferença da cor. E isso acontece em uma proporção astronômica entre dois rios aqui na Amazônia. O Rio Negro e o Rio Solimões. Bom, ali na frente ali é o encontro das águas. O encontro com o Rio Negro com o Rio Solimões, cara. É incrível como as águas não se misturam, mano. Rio Negro e Rio Solimões. Rio Negro. É algumas características que o diferenciam que permite que as águas não se misturem durante oito quilômetros. Temperatura, velocidade, densidade, pH, um rio é mais ácido que o outro. Enfim, Rio Negro. Ele tem em média 26 graus centígrados e uma velocidade de 12 quilômetros por hora. Rio Solimões, 22 graus, então é um rio mais frio. E uma velocidade de 16 quilômetros por hora, mais ou menos. Inclusive, colocamos nossas mãos dentro do rio e dá pra sentir claramente a diferença de temperatura. Realmente tem muita diferença da água. Mas toda essa parte era ainda perto de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Uma cidade que chove todo santo dia. Bem-vindos a Manaus. Essa cidade aqui que tá chovendo toda hora. Literalmente um minuto atrás tava sol pra caramba. E essa cidade também que há 100 anos atrás é uma cidade extremamente rica. Tanto é que foi a primeira cidade da América do Sul a ter energia elétrica, mano. Naquela época lá, a energia elétrica era realmente uma novidade, mano. E chegou primeiro aqui em Manaus. Na Amazônia. Mas eu não vim aqui pra mostrar a cidade não, cara. Então passamos alguns poucos dias em Manaus. Visitamos o centro e o teatro, que é extremamente bonito. E depois fomos full na floresta. Bom, tudo que vocês viram até agora foi em Manaus, cara. A gente nem saiu da cidade ainda. Então agora a gente tá na van aqui pra sair e entrar realmente na natureza. E no meio do caminho paramos em um poço de gasolina e me encontrei de novo com ele. O Chapéu Rutz. Ele me dá o dobro de estamina e me dá forças pra essa aventura. Agora vamos pra uma trilha mostrando coisas incríveis aqui na Amazônia. Cara, que trilha extremamente bonita, mano. Cheio de detalhes, cheio de árvores extremamente grandes. Muito legal, mano. Árvore que dá um fruto chamado pequiá. Olha só que legal, cara. Esse aqui é tipo o cipó d'água. Então dentro desse aqui, mano, tem muita água. Como você pode ver, ele vai lá pra cima, cara. Isso porque ele nasceu, tipo, aqui ele era antes, era tipo, esse bem fininho assim. E ele se agarra alguma parada. Tipo, esse aqui já tá se agarrando aqui. E ele vai se agarrando, se agarrando. E tipo, esse aqui tem mais ou menos 50 anos e ele se agarrou até lá em cima, cara. Então imagina, cara. Assim são as coisas da natureza, mano. Tipo, longo termo. E daqui até lá em cima tem mais ou menos uns 10 litros de água. Se você quiser sobreviver na natureza, esse cara aqui vai te ajudar. Bom, essa parte que eu achei extremamente interessante, cara. Olha só essa árvore, grandiosa. Pra gente é só uma árvore, mas pros índios, que eles estão habituados a morar na natureza, essa árvore vira um meio de comunicação, cara. Os caras simplesmente pegam essa parte, que é meio oca da árvore, batem com um pedaço de pau ou alguma coisa, e esse barulho pode ir até 5 quilômetros. Assim, o índio que tá nos outros 5 quilômetros consegue entender a mensagem através de um código morto dos índios e entende a comunicação que os caras fazem. Olha só que parada avançadíssima, mano. Rapaz, por que tecnologia se a natureza te dá tudo? Por que o WhatsApp, se realmente essa árvore é um meio de comunicação? E também, por que câmera de segurança, sendo que tem um pássaro segurança na natureza? Viu? Caraca, que pássaro é esse aí, cara? É o capitão da mata. Ele denuncia sempre que tem alguém na mata, avisando aí se tem algum perigo, se tem alguém fugindo na época dos seringais, né? E por que o capitão da mata? O capitão da mata era o cara, o capataz, né? Que ele ia pegar quem quisesse fugir. Então a pessoa vinha pra cá, pro seringal, com a esperança de ficar rico na extração da borracha. Quando chegava aqui, via que não era isso, que se tornava um escravo e queria fugir. Daí quando ele entrava na mata pra fugir, o pássaro denunciava. Caraca, que parada insana, cara. Caraca, mano. É instantâneo o pássaro. Ele responde na hora. Responde mais rápido que muita gente no WhatsApp. Você já ouviu falar numa árvore que anda? Essa aqui é uma cachiúba. Essa árvore aqui, ela anda. Você pode ver que ela tem até perna, cara. Ela começa aqui, tem pernas e tem até, tipo, os pés dela. Então você tá vendo que meio que a raiz dela é meio que pra fora? Isso aqui faz com que ela ande mais ou menos uns 30 centímetros cada ano. Sempre em busca do sol. Então pra sobreviver, pra ficar sempre com o sol em cima dela, ela tem que andar. Bom, essa aqui é a formiga repelente. Você bosta a sua mão no formigueiro e pronto. Você mata todas elas e você tem o repelente. Cara, eu fico entusiasmado quanto é a natureza incrível. Cada detalhe sinistro de um jogo. Realmente, e andando ainda pela floresta amazônica, que é uma floresta extremamente rica. Cara, a natureza é tipo um jogo de RPG, mano. Tá vendo que cada animal, cada árvore, cada coisa tem seus atributos. Do jeito que eles são feitos pra sobreviver naquele ambiente deles. E assim vai crescendo e você vai juntando vários animais de vários atributos diferentes. Várias pessoas de vários jeitos diferentes. E, tipo, junta isso tudo em um mundo de mundo aberto. Que é esse mundo que a gente tem hoje. E que é massa de viver, mano. Cara, você tem que viver a vida. Você tá gostando da Amazônia? Então saiba que ela tá sendo desmatada a cada ano que passa. Mas não só isso. Tem vários garimpos ilegais e várias ações que impactam a vida dos povos indígenas. Imagina alguém aleatório entrando na sua casa agora e roubando seu quintal e te deixando na merda. É isso que está acontecendo. E aí, meu irmão? Amazônia. Isso é um sonho. Pra estar aqui no meio da floresta. O mato. E vendo que isso é o Brasil. É, muito conhecido lá fora, né, Amazonas? Muito conhecido, é. Mas pra que a gente estamos aqui, vendo isso com meus olhos, né, é incrível. É incrível. É incrível mesmo, assim. Não tem... Não pode pagar um valor, assim. Tudo bem, é conhecer. Amazônia é... Tudo verde, tudo ao vivo. Eu sinto muito tipo ao vivo aqui. Uhum, legal. Não sei como explicar. E a trilha continua. Andamos a tarde inteira dentro da natureza, encontrando cachoeira sem ninguém e só ficando de boinha na natureza. E, enfim, chegou a noite. Bom, a noite chegou. Cara, o nosso hotel fica no meio da floresta, mano. A gente tem que pegar uma canoa até o hotel. Irmão, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pra entrar? Tem jacaré? Beleza. Tem jacaré aí? Eita. O cara falou que tem jacaré aqui, mano. E aí, mano, viajou todos os países do mundo aí. Já viu jacaré aí? Como é que tá a sua aflição aqui no meio da natureza? Cara, eu nunca vi nenhum jacaré na natureza. E eu tô muito empolgado, porque essa viagem pro Amazonas tá me fazendo enxergar o nosso país com outros olhos. A gente tem uma mina de ouro, turismo. Incrível, velho. Incrível. Aonde? 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 Caraca, meu irmão. Cara, tem um jacaré bem ali, mano. Cara, ele não veio, velho. Olha o jacaré bem ali. Olha o jacaré bem ali. Olha o olho dele. Olha o olho dele vermelho. Olha aqui, cara. Olha, olha aqui, ó. Olha o som. Olha. Olha o som da natureza. Olha só isso aqui, cara. Os caras colocaram a minha cara, mano. Obrigado, cara. E eu ainda me dei uma camisa. Isso até aqui se chama Amazon Jungle. Tá aqui na descrição se vocês quiserem visitar. Beleza. Dia seguinte, vamos dar comida pros macacos. Uma dica pra vocês que se vocês vão visitar uma selva aqui no Amazonas, o único repelente que você pode usar é esse aqui. É muito caro, mas o único coisa que vai realmente funcionar. O legal da floresta amazônica é que tem muitas árvores grandes. E a gente passou por uma que foi facilmente a maior que eu vi na minha vida. Oi, você consegue me ver? Então, cara, essa aqui é a maior árvore que eu já vi na minha vida, cara. E pro Zip que gosta de abraçar árvore, sabe que você precisa de 40 hippies pra abraçar essa árvore aqui. E olha só que legal, cara. A gente acha que nós somos organizados, mas olha as formigas. Cara, se tu prestar atenção, elas estão carregando esses pedaços de folhas de uma árvore até a outra, até aquela árvore gigante que eu mostrei pra vocês. E elas formaram tipo uma estrada que cada uma tá indo atrás da outra, certinho em fileira. E organização. É um caminho extremamente longo, mas as formigas são muito organizadas, cara. E se você prestar atenção mais ainda, repare que as formigas que estão indo estão levando folhas, mas as que estão voltando não estão levando nada. Ou seja, elas vão, deixam a folha e voltam pra pegar mais folhas. Bom, é assim que chama o macaco, tá? Dá um beijinho pro macaco, aí você chama o macaco assim. Olha, olha, olha. Olha só. Achamos o macaco. Caramba, cara. Olha, tem mais pra lá também, cara. Bem pequeno. Precisa da atenção de vocês aqui pra garantir a melhor experiência, tá? É o seguinte, ó. Vocês vão abrindo, deixam aqui que ele vai comendo, ó. Bem devagarzinho, tá vendo? Olha lá. Vocês podem botar eles onde vocês quiserem. Fazer contato exalto aí? Sim, total. Legal, velho. Viram só? Aí, ó. Escondeu, eles ficam quietinho e tal. Não tem mais? Tem mais banana pra gente? Tem, tem. Caraca, é tipo um pequeno alienígena, mano. Que legal, velho. Pode pisar na minha cabeça e você subiu. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar? Natureza, pode jogar. Natureza pra natureza. Não tentem segurá-los. Não tentem segurá-los. Tá bom, agora eu vou abrir a banana, segurar e dar um pouquinho da banana. Olha só, cara. Olha de novo. Sobe com eles, mano. Aliás. Olha que legal, cara. É um ser humanozinho, mano. É um ser humanozinho aqui na minha mão, cara. Amazônia tem o maior bioma do Brasil. Ela comporta quase 50% do território nacional e nela crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, um terço de toda a madeira tropical do mundo e 30 mil espécies de plantas. Então você consegue ver vários animais aqui, tipo esses macacos que são incrivelmente bonitos. E depois disso, pegamos a canoa e entramos selva dentro, em um cenário bem The Last of Us, totalmente apocalíptico. Bom, basicamente, esse lugar aqui, essa estrutura e todo esse percurso que a gente passou era de um hotel. Qual o hotel que era o nome, hotel? A Riau Tower. A Riau Tower, que era o maior hotel de floresta do mundo, só que por uma briga de família, os caras entraram em falência e aí veio a galera que extorqueou o hotel, pegou tudo aqui. E agora tá esse aqui, mano. Tipo The Last of Us, cara. Estão passando aí agora as fotos desse hotel, como era que era antes. E, mano, tinha heliponto, quatro de tênis. Era, como eu falei, o maior hotel de floresta do mundo. E agora é isso aí, mano. Virou essa parada aí. E o mais impressionante é que quem saqueou esse hotel foram os próprios trabalhadores, porque eles tinham uma dívida enorme com os trabalhadores que, obviamente, eles não pagaram. Esse hotel tinha oito quilômetros aí de caminhos entre as torres. Ali era a recepção do hotel, era onde se concentrava, onde entravam todos os hóspedes. E ali era o aquário do hotel, com diversos animais aquáticos, né? Esse hotel era tão grande que esse aqui era o heliponto dos caras. O maior floresta. E do nada, uma praia. Essa praia aqui, meu irmão, essa praia, ela é natural, ela não é artificial, cara. Uma praia natural no meio da floresta. Olha só. Isso aqui era coisa do hotel ainda. E depois chegou a noite, e a gente passeou com a canoa, vendo várias estrelas. O céu estava extremamente limpo, e dava pra ver muita, muita coisa, mesmo se mexendo no céu. Se eu tenho um conselho pra você, meu amigo brasileiro, venha conhecer a Amazônia. Você pode mudar a sua vida nesse lugar. E essa foi a parte 1 da série de dois vídeos da Amazônia, e obrigado por assistir. Amazônia, 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 amazônia. Amazônia.